Música Bom, boa noite a todas. Bom, boa noite a todas. Além de ajudar, além de ajudar a sua comunidade, internalize isso. A música, a cultura, o bem-servir. Porque o trabalho que vocês têm pela frente é um trabalho grandioso. É um trabalho duro. Vocês são, no dia a dia, discriminadas, violentadas. Vocês têm três jornadas de trabalho. Além das duas jornadas, ainda tem a terceira jornada, que é com casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Isso não é pouca coisa. Vocês são a minoria na política. A maioria de votos, 52% das mulheres votam mais do que nós, homens. E a representação política é pequena. Vocês estão muito desempoderados no poder. Mas a luta de vocês começa a partir dessa organização. E é isso que a sociedade precisa. Que as mulheres, cada vez mais, alcance impostos, alcance espaços na política, no poder, na governança, nas escolas, nos hospitais, em todos os lugares. E aqui eu vejo mulheres de todas as classes. Mulheres trabalhadoras, mulheres mães, donas de casa, empreendedoras, empresárias, advogadas, professoras, assistentes sociais e tudo. Mulheres importantes. Vocês são muito importantes para todos nós, na sociedade. E vocês vão trabalhar voluntariamente. Isso é muito bonito. É uma missão. Sair de casa, se reunir, ajudar o próximo. Esse poder que vocês têm, vocês não imaginam o poder que cada uma de vocês tem. As mulheres. Vocês são poderosas mesmo. Eu acho que vocês representam muito. E agora, nessa nova missão que é dada a todos vocês, cariço com muita delegação. Dissemine isso. A fraternidade, a humildade, ajudar o próximo. É a minha maior missão da obra de servir. Vocês vão servir. Servir a população, servir a caridade. Eu peguei aqui, Patrícia e ao seu esposo, por trás de uma grande mulher tem um grande homem também. E costuma ser o contrário, né? Traz um grande homem tem uma grande mulher. Na verdade, para trás de uma grande mulher tem um grande homem. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que você vem fazendo. Parabéns, mulheres. Parabéns, mulheres. Vocês vão fazer a diferença. Obrigado, boa noite. Obrigado. 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 Eu pedi para a Rosana vir aqui porque, como o Marcos falou, o casal que anda junto, o líder é forte. Então, só que vocês realmente constatarem que o Marcos aqui com a esposa, ele quer dizer que o que ele falou é verdade. Valida tudo o que ele fala. E eu sempre gosto de ver um homem, quando ele é um gestor, ou ele é um político, ou ele é uma pessoa importante, a primeira coisa que eu vejo é que cadê a esposa dele? Eu sou assim. A primeira coisa que eu vejo é que cadê a esposa? Dá aqui uma linda mulher, sorridente, ao lado dele. Estou muito feliz em ver vocês juntos. Parabéns. Que Deus abençoe ricosamente. E agradecemos. Vem, querido. Agradeço. 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 Agradeço.